Festejo de Itapemirim Mutuca, último novenário, estamos marcando presença nesse momento festivo aqui nesta maravilhosa comunidade da Mutuca, muita gente prestigiando o lelão, o último lelão de 2022 aqui na Mutuca, olha aí como está movimentado, festivo, por aqui Nilson Carneiro prestigiando o novenário de Santo Antônio, Nilson Carneiro, mais um ano depois de dois anos de pandemia, estamos retornando aqui à fazenda Itapemirim Mutuca, nesses festejos de Santo Antônio Pois é Chagalope, é um momento de muita alegria, depois de dois anos nós estamos aí retornando aqui o nosso festejo de Santo Antônio, com a presença desse público aqui retornando E está surpreendendo que tem muita gente, com certeza, é um momento de alegria, gratidão a Deus e a Santo Antônio, por dar essa nossa bênção, deu nosso festejo, deu a parada durante dois anos por causa da pandemia, mas graças a Deus estamos retornando com as bênçãos de Deus e de Santo Antônio, é um momento de muita alegria Quem foi o grande realizador desses festejos aqui? Rapaz, o fundador desses festejos foi o meu compadre São Inandrade e a minha comadre Ritinha Sim, sim Já tem ideia de que ano foi, que tudo começou isso aqui? Sim, isso aqui foi inaugurado, essa capela, no dia 19 de setembro de 1987 Por uma ocasião de um casamento da filha mais velha, do meu compadre São Inandrade, do Estevam Que hoje ele está comemorando o seu aniversário, o Estevam, de 60 anos de idade lá em Fortaleza Com certeza, com certeza, é um registro que a gente faz e a gente fica muito feliz estar nessa comunidade que é muito festiva Não, é um momento de alegria, como eu te falei É uma alegria, espada Lopes Que a gente fica assim, é um momento de lazer Alusivo a Santo Antônio, que é o padre dele E eu quero aproveitar, parabenizar a equipe Coordenadora da festa Pelo nosso padre João Paulo Que celebrou a missa Um sinal muito bonito, a celebração dele Agradecer ao Mardone pelo trabalho dele Pela reforma aqui da capela, está muito bonitinha A gente tem que agradecer a coordenação toda da nossa capela Na pessoa do Mardone, de o nosso padre João Paulo E agradecer a sua presença, que você está aqui com a gente todo ano E para mim é um momento de muita alegria Muito obrigado, Nilson Carneiro Dona Socorrinha Você veio prestigiar esse momento aqui na fazenda Itapé Mirim, Mutuca, Novenar de Santo Antônio Sim, tudo bem, pessoal? Estou muito contente por estar aqui Um abraço a todos Tá bom, dando a Socorrinha Olha aqui, essa mesa aqui é muito grande Muita gente, uma família numerosa Tá vendo, Evandro? Você marcando presença aqui no Novenar, Evandro? Aí meu amigo chegar lá É uma maravilha, né? A gente está postulando na igreja da Mutuca, né? A fazenda Itapé Mirim E a gente todos os anos se encontra aqui Todos os anos tem marca presença Não falta nenhum festejo E fazia dois anos que a gente não vinha por aqui por conta da pandemia Com certeza, Itapé Como é que você está vindo nesse dia de hoje aqui? Está muito divertido, está bom demais, Itapé Está uma maravilha, viu? Está bom, muito obrigado, Evandro Miguel! Miguel, rapaz Você marcando presença, hein, Miguel? Com certeza Todos os anos eu venho e trago o ônibus Mas é a segunda vez que você traz o ônibus para cá? Três vezes As duas vezes que eu vim e trai o ônibus Lotado, lotado Quando é que vai começar os festejos lá no Alegre? Final de setembro Tá bom Tá bom Olha o Alex também aqui marcando presença Alex, rapaz Você por aqui marcando presença na Mutuca Com certeza Todos os anos a gente está aqui marcando presença Todos os anos, né? E aí a família é numerosa, não é? Isso é bom demais, rapaz Olha aqui, rapaz O Francisco Vasconcelos Marcando presença aqui nos festejos de Santo Antônio Francisco, que alegria Vê-lo aqui nos festejos de Santo Antônio Isso é bom Rever os amigos que fazia tempo que eu não vim aqui Está bem movimentado Só muita tranquilidade, né? E graças a Deus tudo está entrando ao normal Rapaz, uma festinha assim religiosa Faz a diferença numa localidade, não é, Francisco? Com certeza absoluta Então anima a localidade, dá renda para a igreja, né? E para todo mundo, hein? E da vida, a comunidade, que é mais importante Porque a razão maior de uma igrejinha dessa é a comunidade Exatamente É a razão do movimento, para a igreja, para os visitantes, para a comunidade É muito importante Pois não Cadê o resto da família, rapaz? Só está o Bruno por aqui? Está o Bruno e os outros saíram Bruno, você também gosta muito aqui da região Já construiu até uma casa lá no Alegre, não é, Bruno? É, estamos aí, estamos aí É, passando de pai para filho Tradição De pai para filho De vô, pais e netos E de anjo É bom a gente ter Conservar as raízes Porque muita gente esquece, viu, rapaz? Os mais velhos Que são os nossos pais Que realmente são São daqui, né? Tem as raízes aqui na região E de repente a geração mais jovem Se afasta Se afasta completamente E o Bruno faz a diferença Porque ele gosta muito aqui da região Ele está cultivando o que eu cultivei Do meu pai, passou para mim e de mim Aí passava para ele, que ele gosta do ambiente Pois não, para fazer isso, muito obrigado Muitas felicidades aí para a família Olha aqui Gilvan, rapaz Gilvan, você Você aqui é direto aqui nessa comunidade Você gosta muito dessa comunidade, né? O que é que lhe chama a atenção aqui nessa comunidade? Bom demais, né? As pessoas que são acolhedoras Meu namorado que mora aqui também É Rapaz, você fez uma música excepcional com o Flavinho Não foi? Aquela em homenagem a São João Aquela música está chamando a atenção de muita gente, né? Só de bola O Flavinho chegou, né? Lá com a letra Com a melodia Vamos gravar essa música aí Pronto, a gente começou a gravar Eu fiz uma melodiazinha em cima aí Deu certo Sem o toque dá para cantar um pedacinho? Dá ou foge a memória? Dá sim, mais ou menos, né? Senta aí mais ou menos um pedacinho Olha lá Chegou o São João Chegou o São João, né? Aí vai Tá bom, Gilvan Tá bom Olha aqui a família toda aqui Marcando presença Essa gente querida Olha aí, rapaz O Adonaldo está por ali Adonaldo é referência Aqui para Mutuca Fazenda Itapé Mirim, Mutuca Seu Adonaldo Você marcando presença Gosta muito aqui dessa região, não é? Ai, rapaz Eu? Demais Nasci e me criado aqui Gosto muito aqui Ah, nasci e me criado aqui, né? É, ô, que beleza Esse é um lugar bom E outra coisa Você é até proprietário de uma terrinha aqui Não é? Uma carrinha de terra, né? Com certeza É eu, rapaz, aqui, ó Você gosta mais do sertão ou da cidade? Rapaz, da cidade só para negócio Para morar no sertão Para morar no sertão O que é que você gosta de fazer no sertão? Rapaz, eu gosto do sertão Eu gosto de tudo Criar porco, galinha, capote Amanhecer o dia Você vendo as galinhas cantando no terreiro Capote É animar demais É muito bom A gente ouvir o galo cantando Nas madrugadas esplendorosas A cantiga dos passarinhos nas aves Você é doido, rapaz Eu sempre digo no sertão As coisas boas do sertão, né? Porque os bichos gostam muito de comer Como é que uma dona de casa chama a galinha Sacudindo E quando é para botar para o galheiro Que era só no assovin Como é que o criador de porco chama porco? É bom demais Outra coisa Eu aprendi também no rato Como é que se para jumento, viu? Aí Com certeza E para botar para o jumento impulsionar Para botar para matar Você ia nem bater Só no estalar do bico Agora uma coisa que me chama a atenção também no sertão É aboia gado É aboia gado Porque tem gente que não sabe Mora no sertão e não sabe, viu? É muito É um aboia embaçado, né? A morar no sertão é uma maravilha, viu? De parabéns aqui a sua família O seu irmão aí também dá muito valor ao sertão, não é? Demais Aqui é excelente Está morando aqui também? Não, mas eu não encontro para ter do fim A praia mesmo é o sertão Com certeza O sertão é bom demais É isso Aqui é o Cândido Sabiá 5 horas da manhã Ai, está bom Está bom Está aqui, marcando presença Intervista aquele pessoal ali da Vaz da Pedra Olha o pessoal da Vaz da Pedra Cadê? Aonde? Com a mesa? É ali Está bom Está bom O Adonado está pedindo para entrevistar o Fábio aqui na Vaz da Pedra Olha aí o pessoal da Vaz da Pedra Marcando presença, rapaz Que alegria Vaz da Pedra e ali para o pertinho do Madeira, né? Ah, é bom demais A terra do seu Evandão E o Fábio está por aqui Boa noite, Fábio Me mandaram vir até aqui para falar com você Você vai ser deselegante com o amigo Adonado Que pediu para falar com você, meu amigo Mas não tem não Tem uma representante aqui da localidade que vai falar Seu João Preto, boa noite Boa noite Como é que você está vendo os festejos de Santo Antônio? Muito bom É a primeira vez que vem para aqui? É a primeira vez Uma comunidade religiosa tem vida Quando acontece uma festa dessa natureza? Não, beleza Não podia ser melhor Foi muito sucesso Sucesso e muitas felicidades a toda a família Olha aí Vamos lá, vamos lá Conversar com essa gente Aqui Da Mutuca Festejos De Santo Antônio Olha aí Passando aqui por perto do Aristide Olha aí Olha aí Aves Muitas prendas aqui Fagner Cerveja Cerveja Quatro Açúcar Aqui embaixo das mesas E o grid 59 59 Meloeira Arixi 59 Fazendo a diferença também Aqui na Mutuca 60 Vamos lá Vamos lá Olha aí Guariguazinho Uma liderança que surge Aqui na Lagoa Queimada Região de Patriarca Boa noite Guari E aí vai ver Chaguinha Boa noite Que alegria Tê-lo aqui nessa comunidade maravilhosa Eu que fico feliz com a sua Chegada aqui Você é a sua Quase mutuquense já Coisa boa A primeira pessoa que eu cheguei aqui Foi o Chaguinha Lopes Meu filho Chaguinha Que é o Chaguinha O Chaguinha Lopes aqui Que faz parte da nossa região Aqui do nosso folclore E a família toda presente aqui É muito feliz Isso É maravilhoso mesmo Vocês sabem aqui Com certeza É isso Eu sou suspeito de falar Porque essa terra é gostosa demais Eu estando aqui Já é uma alegria E junto com esse pessoal Que a gente conviveu toda a vida aqui Aí é Revendo os amigos É maravilhoso Chaguinha É bom demais Tá muito rejuvenescido O que você tá fazendo Guari Rapaz Eu não sei Perguntar a mulher Acho que ela Ela pode responder melhor Chaguinha Mas a vida tá boa Realmente Maravilhoso É bom demais Um abraço Guari Aloysio Você também aqui Marcando presença É o Alfredo Chaguinha Rapaz Mas tá a cara Do Aloysio Tudo bom Chaguinha Um prazer Tudo bom Graças a Deus Uma animação Na Mutu Que é sertão É terra da gente A gente não esquece É bom demais Tá mais valor Sertão ou a cidade Sertão Sertão E numa festinha religiosa Melhor ainda né É Tá bom meu Alfredo Um abraço Felicidades aqui a toda a família Olha aqui meu amigo Quem quem Aqui veio direto de patriarca Pra prestigiar esse momento Aqui junto A comunidade da Mutuca Quem quem Boa noite Boa noite Você marca presença Em todos os leilões Aqui da região É Não poderia faltar Aqui no Santo Antônio Não é rapaz Aqui é ótimo Dessa região aqui Dessas localidades Qual é que você Mais se identifica Dessas localidades Aqui de patriarca Aqui é a Mutuca Aqui é falada Aqui você conhece Toda essa região É Tempo que eu tô indo Né Pra eles faziam as festas Né É bom Sim O Martoni É do bom também Você ajudou na construção Dessa igreja Quem quem Não 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 Deu certo Tá ajudando os leilões Né É Com a família É Tá bom Muito obrigado Quem quem Você aqui veio também Marcar presença Com certeza Marcando presença aqui hoje Pra poder participar Do momento aqui Aí aproveitou Tô essa família Pra poder participar Presencialmente Também aproveitando O leilões aqui Pra gente Colaborar Pra que a gente possa Também Ajudar né Na questão de Despesa da igreja É com alegria Que hoje aqui Estamos marcando presença O bom que eu acho Aqui nessa região É que os preços São diferenciados A gente vai pra leilões Por aí afora É cobrando estudo No remédio na tuína Ninguém tem condição De arrematar nada E os preços aqui São acessíveis né É com certeza O pessoal faz um trabalho Bem acessível Pra que possa Todas as famílias Todas as pessoas Participarem né Isso é muito bom Abraça todo mundo aí E a gente fica feliz Por apresentar a gente Hoje aqui Abraçar também vocês aí Por essa reportagem aí Que seja sempre Vida logo pra vocês aí A gente deseja tudo de bom Em nome de toda a família Aqui do seu Quem quem Tá bom Um abraço Quem quem Um abraço Toda a família Toda essa gente aqui Marcando presença Gente marcando presença Aqui Olha aí rapaz Olha aqui Estamos só seguindo As diretrizes Aqui do Fagner Olha aí O Clésion Clésion mais uma vez Marcando presença Aqui nos festeiros De Santa Toma né Tá tudo beleza Como é que você se sente No meio dessa comunidade Tão maravilhosa Aqui da Mutuca Tá ótimo aqui A brincadeira é boa demais aqui Vai ficar até o final Do leilão Deus quiser Com certeza Abraço Muitas felicidades A família Olha o seu Fernando Luca Boa noite seu Fernando Boa noite Chaguinha O texto do Zão de Patriarca Vem pra cá também A gente vê Uma parte do Teu O Rindo que faz o texto Conosco Mas ele não rindo Vestido Com a farda do texto Existe alguma coisa Mais importante Do que uma festinha religiosa Numa comunidade Não, não Eu creio que não É o movimento mais Mais tranquilo E mais tradicional Da região É uma festa religiosa A alegria de Patriarca É as festas De Nossa Senhora da Conceição A alegria da Tuína É os festeiros De Nossa Senhora dos Remédios A alegria Lá do Alegre É Nossa Senhora De Nazaré A alegria da Lagoa Caimé É São Francisco E aqui é Santo Antônio Exatamente Bom abraço Seu Fernando Abraço meus amigos Pedro Chaveiro Boa noite Pedro Chaveiro Você aqui Marcando presença Na Mutuca Poxa Aqui é uma tradição Graças a Deus Você sabe Fé de Igreja É uma tradição E a gente tem que chegar junto Com a namorada Se quiser Pedro Você vai fazer uma festa agora Não vai agora No próximo mês Dia de Julho Agosto Dia 2 de Julho Primeiro de Sábado De Julho Vai ser o 4 Chitão Que eu venho fazendo Seria ser o 6 Chitão Mas como houve a duas pandemias Vai ser o 4 Chitão Se Deus quiser Eu quero cuidar Todo esse povão Se Deus quiser Para ele participar E a sua presença Você vai filmar A minha festa Você e o Nen Se Deus quiser Filmar a minha festa O pessoal gostar Muito de você Se Deus quiser Quem vai tocar lá No dia 2 de Julho? Chaguinha Vai ser o chapéu de couro Irã Paredão Certo? Sucesso para você E para a sua festa E para toda Toda a comunidade maravilhosa Que também É Mutuca Aqui perto É Mutuca Aqui tudo é Mutuca Tudo é Mutuca Se Deus quiser Com o apoio Daquilo lá de cima Dos meus amigos Da imprensa Se Deus quiser Que me ajuda muito A imprensa Que é uma peça fundamental Uma peça muito importante Do meus eventos Que me ajuda muito E você vai filmar A minha festa Com certeza Isso aqui é meu gemo Opa, boa noite meu amigo Tá gostando da festa Aqui do festejo de Santo Antônio? Sim, com certeza Sempre vem pra cá Ou é a primeira vez? Primeira Eu moro aqui atrás É a primeira vez Que eu venho aqui agora Tá bom Um abraço meu amigo Um abraço aí Felicidades Meu amigo Francisquete Rapaz Rapaz Eu tô aqui Me lembrando De um momento Significativo Que a gente teve aqui Em anos anteriores E você hoje Aqui mais uma vez Francisquete É, Chagaló Mais uma vez aqui Sempre eu venho aqui A última vez Que você fez Comigo aqui Era muito gostoso Muito maravilhoso Porque eu tava ao lado Da minha esposa Hoje eu não estou Né Mas é assim mesmo Ela tá melhor do que eu Né E a vida que segue Então eu tô aqui Onde sempre eu vinha com ela Praticamente representando Eu e ela Né Agradeço a Deus Né Chagaló É assim Eu voltar aqui Voltar no Alegre Voltar no Patriarca Né A vida da gente É muito frágil A gente perdeu Muitos amigos Nesses dois Três anos Né É Eu Pra ser bem sincero Eu perdi minha esposa Depois perdi Um amigão Do coração Que chamava Leopoldo Uma pessoa amiga Uma pessoa boa Mas é assim mesmo São vidas que seguem Todos nós Mais tarde Vamos tá lá Não tem porquê Né Obrigado Olha aí rapaz Meu amigo Teixeira Boa noite Teixeira Ô Chaguin Menta você Meu patrão Aqui pros festejos De Santo Antônio Graças a Deus Tá animado hoje aqui Viu Chagaló Você tá animado Porque você também Agora faz parte Dessa comunidade Só tá na sua presença Aqui na Galéia Todo mundo aqui É bom demais Não Chaguin Tá você também Chaguin Viu Céu caralho Viu Meu amigo Alteredo Grande Teixeira Vamos lá Vamos lá Prestigiar Essa gente Que tá aqui Conosco Festejos De Santo Antônio Aqui na Mutuca Um amor De sertão Olha aí Vamos lá Rapaz Olha quem é Que tá por aqui Meu amigo Coronel Tadeu Dona Perpetra Aqui bacana presença Opa Rapaz É isso Fazenda Mutuca Fazenda Itapé Mirim Mutuca E a gente Tá aqui Ao lado De uma pessoa Que é muito querida Aqui na região Coronel Tadeu Tem uma propriedade Aqui Gosta de Prestigiar os momentos Festivos Da localidade E aqui nós Estamos nos festejos De Santo Antônio Coronel Tadeu Boa noite Boa noite Meu caro amigo Chagalobis Boa noite A todos Os que nos assistem Nesta noite Realmente É um momento Importante Para nós Fazermos a comunidade Celebrando Hoje É a última novena Dos festejos A Luzida A Santo Antônio É o momento Mais importante Para a nossa fé cristã E a sua presença Nos alegra Você como homem Comunicador Eu tenho um irmão Que você conhece Muito bem Que é o Galberto Seu amigo de Facebook Boa E eu quero aqui Mandar um abraço Para ele também Que nos assiste E rogamos a Deus Para que no ano vindouro Nós possamos estar aqui Novamente Reunidos E contemplando Esse momento importante Na nossa fé cristã Uma festinha religiosa Faz uma diferença Numa comunidade Talvez seja o momento Mais importante Para a comunidade Sem sombra de dúvida Ela agrega Ela soma Pessoas que a gente Às vezes Não tem o costume De ver Rotineiramente Aqui é o ponto Do encontro Dos amigos Daqueles Conterrâneos Que tem a origem Aqui Na nossa Butuca E é sempre Um prazer Em revê-los Como é que está Aquele projeto Em relação A São Judas Tadeu O santo O santo devoto Da sua família Como você sabe Chagas Nós somos Devoto De São Judas Tadeu Nós temos Uma missão Na nossa Na nossa propriedade Em que no dia 28 de cada ano Nós celebramos O novenário E terminamos Com uma missa E na graça de Deus Se Deus quiser Em outubro próximo Nós estamos também Reunidos Para celebrar Esse momento Também de fé cristã Que é o novenário Alusivo A São Judas Tadeu De Deus quiser Nesses últimos dois anos A gente ficou assim Por assim dizer Anestesiado Porque não aconteceu nada Dado essa pandemia E a gente retornando A gente toma um novo impulso A vida fica oxigenada E a gente fica muito mais feliz É verdade Chagas Olha Quantos amigos nossos Né Parentes Infelizmente Tomaram Não resistiram Nesta pandemia Que ceifou Tantas vidas Na verdade Então esses dois anos Foram dois anos De aprendizado também Eu acho que todos nós Que Deus tem um Um projeto Em nossas vidas Ele é misericordioso E nos livrou Desse grande mal E vamos rogar a Deus Para que continue Nos protegendo Né E que nós possamos Dar a volta Por cima Né E que possamos Estar imunes Né E livres Nesta pandemia Com as cautelas Devidas Com os cuidados Devidos Né É bem verdade É bem verdade Que ela ainda não foi Debelada E requer de cada um de nós Que façamos Tradição A sua presença Aqui na fazenda Gente inclusive Gente inclusive Inclusive Esses contratos Que você tem recebido Ultimamente É dado Inclusive Essa música Que tem chamado A atenção De muita gente Com certeza Com certeza A música ficou muito bonita Né Contanto que eu estava vendo agora Nas minhas redes sociais No Youtube Tá com duas semanas Que eu postei Ela já tem quase Duas mil visualizações Com duas semanas Né Quer dizer que foi muito bom Né E é difícil no Youtube Não sei que tá começando agora Né Com certeza Navegando agora Né Com certeza Já é sucesso Né Contanto que também já Já me ligaram Pra dois eventos Ser a chamada do evento A minha música Né Fazer uma paródia Né E já Já dois eventos Me ligaram Perguntaram se eu aceitava Né E eu topei Né É bom divulgar Né Com certeza Com certeza Com certeza Como é a emoção De estar aqui Nas suas raízes Na sua terra Praticamente Você nasceu aqui Nunca foi em Sobral Não Nasci em Sobral Mas meu pai é daqui Eu tenho o maior prazer De estar aqui Com os amigos aqui A gente tem muito amigo E a gente Acha muito legal Estar aqui com os amigos Com certeza Vai vir a noite toda aqui? Não Só talvez até Umas duas horas Depois nós vamos pra Sobral Não vim em casa Um abraço Um sucesso Sucesso Olha aqui Vamos aqui rapaz Vamos encerrar aqui O nosso ciclo de reportagem Com um dos Um baluarte aqui da festa Mardonio Mardonio Sempre marcando presença Esteve aqui na vanguarda Na linha de frente Dessa festa Organizando tudo Mardonio Boa noite Boa noite Jardim Isso pra mim Jardim É um prazer estar aqui Já tá com 5 anos Com a tua festa Aqui no festejo E é um prazer Fazer esse festejo E aí a gratidão Tá aí ó Lotado aqui A praça Muita gente Só quero agradecer A todos vocês Que estão fazendo Prazer Aqui no festejo Como é que você Se sente Você que tem raiz Aqui Vendo uma festa Tão movimentada Como essa na noite Hoje Eu me sinto realizado É Vendo Aqui eu posso dizer Que são as minhas Familiárias E amigo É um sonho Que eu realizo Com certeza Você deixou Sobral Pra ir morar Aqui na Mutuca Com certeza É um sonho Você gosta muito Disso aqui né Eu amo Eu tenho dito Sempre que a Mutuca É um amor de sertão E pra você Principalmente Não é Mardonio Com certeza É um amor de sertão Aqui é a minha vida Tá bom Tá bom Tá aí o Mardonio Vamos agradecer Toda essa gente Que está prestigiando Esses festejos Daqui Hoje Dia Dezoito de junho Último dia dos festejos De Santo Antônio Aqui na Fazenda Itapé Mirim Veja o nosso trabalho E nosso canal No Youtube Sertão Conchagas Lopes Um abraço Então a todos Felicidades A toda essa gente Aqui da região Da Mutuca E muito obrigado Então pela grande atenção Passa Passa Depois Tchau